Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dentão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4 Isso, seu canal preferido de automóveis do Youtube Manutenção, revisão, serviços mecânicos em caminhonete 4x4 e automóveis em geral É isso aí, já deu o like no vídeo? Já curtiu? Curta o canal? Compartilha, se inscreva! Bora lá! S10 galera, aquela S10 que tocou bomba, mexeu nos bicos Uma saga está se iniciando O que aconteceu? A gente trocou Como vocês viram no vídeo, estão sabendo Foi trocado Pode dar partida? Pode dar partida Foi trocado em outra oficina A flauta E trocado o reparto da bomba lá no tanque O carro continuou com problema Passou uma parede aqui Passou a parede do nosso laboratório de bomba E passou a parede na concessionária Muito bem Quando colocou Descobriu se bomba com defeito Trouxe o carro aqui, fez uma troca da bomba E repara nos bicos O carro voltou a andar bem Só que a marcha lenta ficava Aumentando Você dava partida no carro, ficava na marcha lenta E depois subir demais a temperatura Agora vamos descobrir pessoal O que está dando essa marcha lenta galera É isso aí Então vamos começar mais uma saga agora E assim que nós tivermos uma posição Do que está acontecendo A gente passa para vocês Beleza turma? Então é isso aí Acho que uma saga Possa estar se iniciando Beleza Pessoal A S10 Quase virou uma saga Mas não virou ainda não Descobrimos o defeito dela pessoal Se vocês descobrirem Olha o menino chinês chegando ali para mostrar Dá uma olhada Olha aqui pessoal Deixa eu ligar o farol Turma Deixa eu ligar o farol Porque é melhor que a gente vê nessa tela aqui Sensor de temperatura Está vendo aqui Em graus Olha quanto ele está marcando Menos 3 graus Menos 14 agora Menos 13 Menos 14 Ou seja Está mais gelado que um freezer da Skol Olha aí Sensor de menos 14 graus O sensor de temperatura pessoal Da S10 está com defeito A gente trocou a bomba Trocou Revisou os vídeos Trocou a bomba E isso estava com defeito mesmo Depois do serviço Ela ficava subindo a A marcha lenta Não dava marcha lenta Ficava sempre acelerada E vai Olha o que é isso Ponto e confere tudo A gente botou no ponto certinho Com a ferramenta Vocês acompanharam Quando chegou agora aqui Chegou o nosso apoio Da EDC Diesel E ajudou a gente aqui A descobrir O sensor de temperatura pessoal Menos 14 Menos 15 Chegou a dar pico De menos 16 graus negativo Ou seja O motor tenta aquecer Beleza turma Tudo indica aqui Tudo indica aqui no S10 Sensor de temperatura Vamos trocar ele agora E agora com o sensor trocado Olha aí Sensor de temperatura trocado pessoal Sensor de temperatura Graus aqui 37 graus Agora tá normal turma Com certeza agora O carro não vai querer Corrigir a temperatura Acelerando Entendeu O sensor tava com defeito Tava falando pro módulo Que tava frio demais O motor Que ele tentava Corrigir a temperatura Aumentando a rotação Olha que Coisa galera Mas é isso aí Vamos lá S10 Era uma Saga Mas pelo visto Já está Solucionado Muito bem turma Vejam aqui com vocês agora O sensor foi trocado Como vocês viram A gente trocou o sensor E a caminhonete Melhorou pessoal O problema da caminhonete Era o sensor de temperatura Como a gente fala na gíria Mentindo pro módulo Ou falando Politicamente correto Passando informação Errada para o módulo O que acontecia O sensor tava dando Menos 16 graus O motor Entendia O módulo entendia Que tava Muito frio E tentava aquecer o motor Por isso que a lenta Não ficava na lenta Ficava sempre alterada A lenta Sempre alta Alta O motor não dava a lenta Porque Estava tentando Corrigir a temperatura Com a mentira Do sensor Então turma Vai essa dica aí Recapitulando Pessoal Pra terminar Esse carro chegou Até nós Vindo de outra oficina Trocou algumas peças Que não resolveu o problema O cliente achando Que essa troca Foi inútil E Chegou até nós Nosso aparelho Não deu um Deu um Deu um Deu um Deu um Preciso Encaminhamos Pro nosso Bombista O EDC O EDC diesel Ele também Ficou na dúvida E encaminhou Na concessionária Chegando na concessionária Conseguiu um diagnóstico A bomba de alta Mas a gente já tinha falado A bomba de alta também Mas não tinha uma certeza Sobre o assunto Ele veio até nós Fez a troca Trocou a bomba Trocou os bigos O carro ficou bom Voltou a ficar normal A parte de força Em seguida Não dava a lenta Porque a lenta é isso É ponto Mas o ponto certinho Porque a gente usou As ferramentas de ponto Olha pessoal Como é que é importante A ferramenta de ponto Quando a gente Estudava para nós Sobre o ponto Da camionete A gente falou Não Está no ponto Porque a gente usou A ferramenta Certinho Beleza Descartou o ponto E aí Vamos partir Para descobrir O que que era Nas passagens De aparelho Descobrimos O sensor De temperatura Dando menos Dezesseis Trocamos ele Pessoal Que foi o caso Agora Já dei uma volta Com ele Já fui lá Na cidade da Carmen Já voltei E eu voltei aqui Na cidade agora Peguei o meu cinegrafista E estamos fazendo Aqui um vídeo Para mostrar para vocês Que ela ficou boa Esse carro não andava Esse carro não andava Olha Que beleza Que beleza Olha Muito bom Galera Então é isso aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá uma voadora Do like Compartilhe As suas redes sociais Sistema de arrefecimento Pessoal Todo veículo Tem um sistema De arrefecimento E o sensor De temperatura Que é o caso Do Sistema de arrefecimento Faz parte Do sistema de arrefecimento E também Do gerenciamento Do motor Mas Falando Do sistema de arrefecimento Vamos agora Descobrir Mais um componente Vamos descobrir Vamos Desmistificar Mais um componente Do sistema de arrefecimento A bomba d'água Chegando lá na oficina Eu vou desmontar Aquela bomba d'água Da Hilux Aquela que está toda Efeitosa Deu um tempo agora Vamos lá Mexer nela Para a gente ver O que que Aconteceu com ela O que que se sucedeu Enfim Vamos Analisar A bomba d'água Beleza Então Segura aí E Bora lá Então turma Agora vamos Vamos descobrir O que tem dentro Da bomba d'água Da Hilux Então vamos lá Como eu disse Para vocês A gente vai pegar Aquela bomba Com defeito E vamos Desmontá-la Para fazer uma análise Do que que tem Dentro da bomba Qual é a da bomba D'água pessoal Então vamos E aqui para nos acompanhar Nesse serviço O menino chinês Meninês Por favor Aciona A prensa Aqui turma A gente pegou Era prensado Aqui o encaixe Da hélice Era prensado Na bomba A gente desmontou Vamos ver o tambor Ali igual assim Então turma A gente desmontou Aqui ó A bomba Tiramos fora O encaixe Da hélice Que é prensado Aqui na arte Da bomba Demovendo Agora vamos Desmontar a bomba Tira a pôr Para mim Desse lado Tira o Aqui pessoal De cara A gente olha Aqui ó O retentor O retentor Aqui Tira de fora E a bomba Não vou lá Mentira Mas se quebrou Vamos tirar Essa arte Aqui de dentro Agora Vamos ver O que 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 está acontecendo Mediante E aí 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 turma quebrou a carcaça então agora vamos acabar de arrancar fora pessoal pessoal não faça esse caso em aqui é o menino chinês era ninja da demolição impressionante como é que essa peça não quebra né pessoal como é que ela quebrou assim se ela tá tão boa né como ela não solta ali com essa leite então deixa dele mete ou rachar aí na se rachar ela dá nada é só que racha E aí e turma da gente você viu ela não quis desmontar engarranchou quebrou a carcaça vamos fazer o que agora a gente vai abrir ela com a lixadeira ali para a gente ver dentro o reparo Beleza então vamos lá vamos começar vamos vamos destrinchar essa bomba d'água aí fica tranquilo então pessoal vejamos aqui estamos dissecando a bomba d'água da Hilux como vocês viram ela não quis soltar que tava a prender o rolamento ali travou tudo teve que quebrar a carcaça aí quebrou a carcaça a gente cerrou ela pegamos a lixadeira cerramos a carcaça também os pedaços aqui ó onde tava este corpo tá da a bomba aqui tá o as pás da bomba né o estator da bomba d'água ela centrifuga a água aqui e faz com que a bomba que fique rodando no sistema esse caixa é o da hélice fica preso na hélice e nesse caso da Hilux aqui por fora tem duas correias que faz com que a bomba gire esse corpo aqui pessoal assim êmbolo aqui e fica um rolamento deixa eu mostrar para vocês aqui ó ó aqui bem aqui dentro ó tinha um rolamento tinha né aí a folga tá aqui ó tá vendo como que tá fora de centro esse pino ó como ele tava torto aí e como ele tá torto então aquela folga que tava nessa bomba era a falta do rolamento aqui ó ó ó e dá para a gente ver ver aqui ó ó ó e a folga do rolamento oxida chega aí e eu vou mostrar para vocês aqui com auxílio dele que só menino chinesinho vai menino chinesinho mostra a folga aqui do do corpo aqui ó pessoal ó e só a folga só a folga não mexe tudo né só na folga aí só aí � Haller aqui ó a folga era aqui pessoal nessa arte ó aí isso aí menina chines aí ó tá vendo e se um rolamento aqui tinha esse rolamento e o deterioro estourou e causouakis não aquela folga essa folga ocasionou um vazamento de água hora de água aqui água saiu e eu tava fora fez um barulhão E quase que o carro deu super aquecimento Depois que a gente está lá novamente a bomba E da partir novamente vamos ver Esse super aquecimento Não ocasionou Um dano maior no carro Vamos tentar montar aqui o quebra-cabeça da bomba As peças que o menino chinês Errou Segura aqui, menino chinês Tá faltando o pedão, não dá nada não Então pessoal, a gente desmontou a bomba aqui Esse rolamento, esse corpo Fica preso aqui nessa carcaça Tá vendo? Fica preso assim Fica preso aqui E o rolamento interno Quebrou a Que o rolamento, pessoal Ele tem que ficar Um dos lados dele tem que ficar preso Pra que o outro gire, certo? Então o lado externo dele aqui nesse êmbolo Ficava preso na carcaça da bomba E o lado interno Ficou fazer com que a haste rodasse Ó Olha lá, a haste roda E pra isso precisa de um rolamento Ela tem um rolamento bem aqui, ó Na frente Ali as esferas ali Algumas esferas ali Aqui, ó Ali, só o buraco dela Então O defeito na bomba, pessoal O rolamento Não aguentou O rolamento Ó o alojamento das esferas ali Tá vendo? O encherrujado Então o alojamento aqui Não Aguentou O serviço, pessoal E estourou Estragou a bomba E vocês podem ver Na carcaça assim, ó Tá vendo? Não parece que Não era tão velha a bomba Mas tá Aqui é o vazamento Da água da bomba Beleza Então assim, pessoal Por dentro da bomba da água Esse Esse outro eixo aqui, pessoal De outra bomba da água Que a gente tinha aí De uma De uma Silverado, ó Eu vou mostrar Menino chinês Preciso da sua mão novamente Pra vocês verem a diferença Segura aqui O êmbolo Ó, pessoal O chinês segurou o êmbolo Ó o eixo rodando, ó Tá vendo? Ó como o eixo funciona Então a bomba da água A carcaça Prende por fora E aqui o eixo roda Com os rolamentos Com os índios rolamentos Fazendo o turbilionamento Aqui também tinham As partes como essa E aqui um sistema De funcionamento Por correia Por engrenagem Ou alguns carros Hoje em dia Tá vindo elétrica, né? A bomba da água Vem elétrica E faz O turbilionamento Da água Beleza, turma? Esse aqui tá bom O problema é em outro lugar Aqui Será que dá pra trocar A China se separa? Não, não dá Não é igual, não Larga a mão, né, filho? Troca a bomba completa Então é isso, turma Por dentro da bomba Da água Beleza? É isso aí E agora, pessoal Vamos começar O momento mais esperado Do BDM 4x4 As perguntas e respostas Pois é Eu tô gostando bastante Dessa interação Que a gente tá tendo aqui Durante as perguntas e respostas E eu gostei Gosto bastante desse comentário E o que você tá gostando? É que ontem Um inscrito no canal Aqui do Snow Nos carros aqui na oficina Ele comentou Que não gosta muito Dessa parte E você? Você gosta? Eu tava achando tão legal Essa interação Mas enfim Cada um é cada um Mas vamos lá Quero saber de vocês Meus presados inscritos Tá legal essa interação? Hoje tem bastante Perguntas Então vamos lá Vamos começar Vamos começar E pra começar E pra começar pessoal Uma pergunta Do vídeo lá Nas antigas Isso O vídeo número 8 Lá no começo do canal O Cleber Ele fala assim Você poderia ajudar? Posso? Te ajudo? Vamos ver o que você precisa Ele fala assim Olá Tem uma Raimonte 2002 3.0 SRV Ela também está falhando E soltando fumaça branca Cleber A falha de fumaça branca Em carro adige Tem uma regra básica Tudo o seguinte Quando a fumaça é branca Está faltando combustível E quando a fumaça é preta Ou escura Tem excesso de combustível Então O que você deve fazer Já que seu carro está falhando Soltando fumaça branca Talvez está com filtro de combustível Entupido Então manda trocar o filtro de combustível Manda limpar o tanque Manda dar uma olhada Você tem nada obstruindo A linha de óleo diesel Entre o tanque e a bomba E por fim Manda calibrar os bicos Se tudo isso não resolver Aí tem que fazer bomba e bico mesmo Mas primeiro Você tenta trocar filtro de combustível Vê se tem nada obstruindo A linha de combustível Entre o tanque e a bomba E o próprio filtro E veja também Se aquele cabeçote com filtro Onde faz o sangramento ali Se ele não está com algum defeito Se ele não está segurando a pressão Chega tudo isso aí E se por acaso não resolver Aí você tem que partir para a bomba e bico Beleza? Uma dica que eu te dou ali na bomba E retornar a raio Que você não tem que mexer nela Tem um parafuso em cima ali da alimentação Se você soltar ele Tem uma peneirinha embaixo Uma peneirinha compridinha É só tirar ela e trocar ela também Às vezes resolve Mas leva no bombista para fazer isso O Emerson Melo Eu acredito que ele é do Paraguai Sabe por que eu digo que ele é do Paraguai? Que ele colocou um Y E como é o procedimento Para colocar óleo no câmbio sem vareta Ele pergunta de novo em outro vídeo Ele fala assim Muito interessante o seu canal Tem algum vídeo que explica como colocar o óleo Nessa caixa de câmbio sem vareta Ele perguntou isso no vídeo 84 E no vídeo 85 Então Emerson Você não achou a resposta aí Então eu vou ter que fazer um vídeo explicando certinho Mas eu coloco lá no fusão Na lateral do câmbio Tem vídeo no canal Agora qual o vídeo que está Eu não sei Mas tem aí no canal falando sobre isso O Antônio de Souza Ex-Vinheiro Falou assim Bom dia Neto Por favor Mostra o procedimento Onde estou dado o diferencial da Railobis Grato Beleza Antônio Aquele diferencial que está no vídeo aí O cliente não trouxou a solda Que estava com prensa Mas Quando ele vier fazer Ou outro serviço que possa vir fazer O diferencial A gente mostra o procedimento Tranquilo O Ricardo Ferrari pessoal Também lá das antigas No vídeo 39 No vídeo 39 De uma revisão total Da Silveirada Ele dizia assim Quanto ficou essa manutenção? Ricardão Essa manutenção Dessa Silveirada Ficou 35% Da tabela FIP dela A gente olhou no dia O preço da tabela FIP E Precisa ter uma base No dia Ficou 35% Da tabela FIP O Jean Carlos falou Já cheguei Que tem uma voadeira no live Falou braço Vou mandar um abraço Lá para o Arnaldo Lá de Pará Meu dia No Ceará Arnaldo Souza Gomes Aquele abraço Aquele abraço O Mário Castanho Falou assim Muito top Esse vídeo Obrigado por Por o tempo Que você explica Paciência De Deus Paciência A paciência Que Deus me deu Aquele abraço Valeu do Mário Castanho Ele falou isso pessoal Lá no No vídeo 19 Que eu mostro Como se faz Retífica de cabeçote Vídeo também interessante O Arvelino Gusson Pessoal Está com problema Com a leite dele Vamos prestar atenção Arvelino Gusson Diz assim Netão Tive uma surpresa Com a minha raios Tive que dar uma pressão A mais No freio De emergência E travou as rodas De anteira Mexendo no asfalto Nada de atuação Do ABS No painel Tudo normal Sem luz de advertência Por onde inicia o diagnóstico Só com o scanner É Avelino Só com o scanner Não acima o luz do ABS No carro Não está acesa A luz do ABS No painel Faz o seguinte Liga a chave E liga a chave E vê se a luz do ABS Está aparecendo no painel Talvez ela queimou No painel Difícil acontecer Mas Já peguei Caso assim Se ela Estivesse ligando Com a chave Quando você desliga A chave A chave do ABS Beleza Da partida Ela apaga Manda passar o scanner Você tem cachorro em casa Se você tiver cachorro em casa Talvez O que aconteceu Com o seu carro Foi que o seu cachorro Mordeu O sensor do ABS Dava da traseira Dá uma olhada nisso aí Mas geralmente Comece a acender o ABS Mas tem que começar Pelo scanner Não tem outro jeito Beleza Qualquer coisa Se você passar o scanner Informa a gente Se você vir Alguma dúvida O Gildo Já respondeu A pergunta que eu fiz No começo Aqui pessoal O Gildo falou assim Neto Esse vídeo ficou top demais Muito bom Viu Vendo esse tanto de pessoas Interagindo com você No final do vídeo Bom demais Parabéns Neto Gildo Brincadão cara Gildo Já que você já mudou O nome do canal Com o comentário Então agora Vamos continuar interagindo De porra O que você falou aqui Beleza Eu perguntei pessoal Lá no começo Nessa sessão Perguntas aqui Se a gente continuar Com essas perguntas O Gildo falou Que top demais E eu particularmente Posso bastante Porque a gente Está interagindo Para mim Não tem preço A gente interagir Que eu acho Passa demais Aí o dono do tech Fala Vídeo KKKK O Ailton Vídeo no ar Vídeo no ar Aquele é braço E o Gildo Já estava esperando O melhor vídeo do Brasil Já em cima Pão demais Lá na aba Comunidade pessoal O Dimas O Dimas Novamente Olha o que ele Seu vídeo Ideológico É Rai Lopes Aquele é braço Pelo menos Ele não falou Do Maré Ele não falou T primera câ oficial Ele não foi ? siguiente Ele não foi Dei? Ele não foi Ele não foi Cont scal Tinhau a beleza diva aquele abraço estamos junto obrigado quando um abraço aquele abraço aí para sua esposa todo mundo junto como eu disse aquele vídeo o PDM é o canal de automóveis mais familiar do YouTube eu sou gastadores da mecânica 4x4 familiar fica muito grande o nome né mas deixa aí turma beleza então vai o Ricardo das geniais não esqueça de dar o like inscrever no canal e trocar um sininho então se inscreva no canal ativa o sininho dá like no vídeo compartilhe nas suas redes sociais voadeira do like e Águia Auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser aquele abraço ele está ali olhando observando meninos chineses nossa essa horária fica ruim demais a filmagem como é que ficou é melhor que o farol melhor que o farol mesmo chineses vídeo e aí o que é que eu não me lembro que o cara está confundindo tá aqui no meu boneco ele está enfiado ele entra aqui ele está me olhando tá contada com uma como não 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 arrepiado não 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 tem o peito não tem não é arrepiado arrepiado mesmo arrepiado mesmo então tá então tá aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho